Olá, família Rede Vida. A gente tem medo de amar. É a maneira humana de se proteger contra a tristeza. Para evitar a dor, a gente cultiva o sofrimento. Para não se decepcionar com alguém, não há confiança, não se cativa a paciência, não se nutre o zelo, o cuidado. Não amar é uma falsa proteção criada pelo coração. O medo de perder é tão grande que se elimina o dom de amar. A experiência acontece na vida familiar, na amizade, no cotidiano com as pessoas. O antagonismo entre amor e dor pode ser superado pelo dom do Espírito Santo. Cada dia que passa, o crescimento no amor faz adquirir uma nova riqueza. É a manifestação da graça que faz ser feliz por viver. A Santíssima Trindade tem no Espírito Santo o elo de amor. A força do amor vem exatamente pela ação que cada um permite ao contar com o Espírito Santo na vida, nos relacionamentos, diariamente. O amor é a maior das fragilidades humanas e a maior das graças oferecidas às pessoas pelo Espírito Santo. Mariana Monteiro, para a Rede Vida.